Vídeos legais, ouviu um barulho hein, ouviu um barulho, temos um corpo no chão, alô você que é da Silvia, será que sobe? Chuva lá no fundo, tamo junto minha galera, minha parceria, agora lá vem ele ali, João, vê que você vê a natureza linda Olha, olha na banguela, ta com a patinha machucada Nossa Bacon, nossa Bacon, ta bem velho? Lá vem ele, na pirueta do Fantástico Vou ter que mandar para o Fail Army Eu não quero curar ele não, febrou meu manicômio Ele é o mais louco do Brasil, ele é o piloto mais louco do Brasil Rede Globo Plantão Globo Uma tentativa aqui de suicídio Aparentemente está sem maiores Machucados